Estrela, artista azedinha, sigo na via costeira O povo é hospitaleiro, pois aqui não tem barreira Ando mais um pouco e chego em Ponta Negra Por as variadas do Japão a Noruega E lá no outro canto eu vejo o morro do careca Todo mundo pira nessa paisagem linda E no final de tarde eu vou surfar na Tabatinga E aí, eu me liguei Torre em Natal A terra do sol A terra do sol Torre em Natal A terra do sol Um lugar que vem pra mostrar Que o mundo tem solução Toda vida se renova Na Lagoa do Maião E no fundo do mar eu vou encontrar meu eu A razão de existir na imensidão azul Encontrei nos barrachos de Maracá Se esqueci de alguma coisa Me desculpe pelo mal Cachoeiro, pipa, molagem, alágua do sal Mas um dia a gente fecha de maneira triunfal Lá no albergue na costa Com a galera no ar E aí, eu me liguei Torre em Natal A terra do sol A terra do sol Torre em Natal A terra do sol A terra do sol E aí, eu me liguei Aplausos